Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje um pouco diferente, mas que não foge do tema porque eu tô sempre falando sobre unhas aqui no canal, mas está especial porque eu vou te mostrar esse recebido gringo aqui, ó, gente, eu tô muito chique recebendo essa caixinha completa de Model 1s. Fui lá, pesquisei depois que eles entraram em contato comigo, fazendo a proposta pra conhecer um pouquinho mais dos produtos dele e compartilhar com vocês. Já recebi já tem algumas semaninhas, tô testando, usei, apliquei e nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz pela primeira vez aplicação de gel nas minhas unhas em casa com praticidade, secagem rápida e cabine UV. Gente, é muito legal, é muito interessante. Eu mesma nunca tinha feito, nem um profissional e nem sozinha. Então assim, teve uns desafios que eu vou compartilhar com vocês e no geral o que eu achei, tá, dos produtos aquela opinião sincerona que eu sempre trago pra vocês. Eu gostei porque esse kit que eles me mandaram é bem completo e você pode comprar separadamente. Se você não tem nada do zero, você pode ir lá e comprar um por um, né, uma coisinha até montar o seu kit. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês tudo que veio dentro da minha caixa Model 1s. É uma caixinha linda, né, que eu quero deixar tudo guardado aí pra sempre que eu usar o meu kit tá completinho. Ó, vem tudo assim. Eu até tirei da embalagem pra facilitar, pra te mostrar. Vieram dois color cube. Eu vou abrir pra te mostrar melhor as cores, que nada mais é do que o estojo com os esmaltes. Veio também a base coat e o top coat, que são os passos principais pra você começar e finalizar a sua unha, né, pra ficar com a unha de gel linda. E essa cabine UV, que ela é uma gracinha, gente, pequena, compacta, fácil de utilizar. Ela já vem com cabo, veio dentro dessa caixinha. Só que a fonte você tem que comprar ou usar uma que você já tenha em casa. É só conectar aí atrás o USB, você vai acender e olha só, muito legal, né? Eu achei isso muito prático e interessante. Esse aí é o top coat e a base coat, que é lindo esse vidrinho. E também veio um encartezinho com tudo passo a passo, pra quem vai colar as tips ou pra quem vai aplicar o gel diretamente nas unhas. Esse aí é o color cube, eu achei lindo demais. E ele vem todo fechado, embaladinho, e assim também como o pincel, olha que legal. Você encaixa, que você pode usar ele assim, ou sem essa parte de encaixar. A pontinha dele é arredondada, facilita muito a aplicação, já vou mostrar pra vocês. Eu escolhi duas cores, tá? São várias opções de estojo, mas eu peguei esse aí, que tem as cores mais neutras. Vem tudo bem fechadinho, embalado, pra não danificar o gel. As cores são bem, bem bonitas. Já esse outro, eu escolhi bem coloridão, que são cores que eu amo também, eu gosto de destacar as minhas unhas. E esse color cube, ele vem com as cores em gel, né? Bem vibrantes, e também tem glitter. Primeiro passo é aplicar a base coat, e logo aqui já vem escrito, né? Base coat. No meu caso, eu vou aplicar diretamente na minha unha natural. Então, aqui tá mostrando o passo a passo, que primeiro você tem que aplicar a base. E depois você vai fazendo o passo a passo de aplicar, colocando a cabine novamente, e assim vai até o final. Esse pincel, além de lindo, ele parece muito prático. Aí você pode usar ele encaixado, ou assim, solto. Eu prefiro usar assim, eu acho que vai ser melhor, sabe? Pra poder passar, já que é a primeira vez que eu tô fazendo. É um pincel bem macio, bem gostoso de passar, ele é maleável, ao mesmo tempo ele é firme. Então, eu acho que eu não vou ter dificuldade pra aplicar aqui o gel. E agora, o primeiro passo é aplicar a base coat. Aqui já tá identificando, esse é o primeiro passo, o segundo que tá aqui no encarte. É um minutinho pra cada unha. Você tem que fazer isso repetidas vezes. Vou aplicar aqui, ó. É como se fosse um pincel de esmalte comum. Tem um cheirinho bem forte, tá? Não é o cheirinho de base que a gente tá acostumado. Passei nessas duas unhas aqui, porque eu esqueci. Tem que passar uma de cada vez. Então, vou acender aqui minha cabine. E vou esperar um minutinho em cada unha. Secando, eu já vou pro próximo passo, que é escolher o esmalte. Que eu ainda não sei qual cor eu vou escolher. Essas cores aqui são bem bonitas, né? E tem glitter também. Então, essa paleta eu achei legal, porque ela faz uma mescla de cores. Eu amo unha colorida. Já estou secando aqui. Essa é a quarta unha. E uma coisa que eu observei, muito interessante. A cabine, ela desliga sozinha. Ela apaga. Então, você não precisa ficar preocupada se tá passando do tempo ou tirar antes. É só você deixar o seu dedinho aqui, que ela vai desligar. Não vi nenhum lugar que tá escrito isso, tá? Mas é o que tá acontecendo aqui. Tô passando uma quantidade de base comum, tá? Como se eu estivesse aplicando qualquer outra base minha. Eu vou pegar aqui, ó, com o pincel. Ah, é bem gostoso de pegar. A textura é como se fosse realmente de um esmalte. Só que um pouquinho mais pastoso do que o esmalte que a gente tá habituada. Nossa, gente, que lindo. Eu que não gosto de glitter. Olha isso. E agora, novamente, eu vou passar o top coat e vou deixar aqui mais um minutinho. Nessa unha do dedo do meio, eu decidi colocar uma outra cor. Então, eu vou pegar esse lilás aqui. Eu achei ele lindo demais. Esse aqui, ó. Eu achei ele lindo demais. Esse foi o resultado das minhas unhas. Não ficou perfeito porque, gente, é a primeira vez que eu fiz, tá? E eu não tinha habilidade nenhuma com esse tipo de procedimento. Mas, para uma primeira vez, eu acho que ficou bom, vai. É só você entender os macetes. Passou na unha, não coloca na cabine. Tira todo o excesso aqui ao redor. E depois, você deixa ele na cabine secando. Porque, se não, depois, gente, ao redor aqui, ó, não sai com acetona. Mas, assim que você aplica que tá molhadinho, dá tempo, sim, de tirar. Então, fica a dica aí. E, para remover, se você tem essa dúvida, porque também era uma dúvida minha, eu vi que tem produtos específicos para você remover esse esmalte. Porque, gente, ele dura até duas semanas. E o negócio dura mesmo, entendeu? Não sai. Inclusive, ali na hora que eu tava fazendo, eu já te expliquei, né? Se você não tomar cuidado para tirar ali os borradinhos, porque é a primeira vez que eu tava fazendo. Então, não ficou perfeitinho. É uma questão de prática. Quanto mais eu for fazendo, melhor vai ficando. Mas, eu usei uma técnica muito fácil, muito simples, que eu vi até aqui na internet. Que é você colocar bastante acetona no algodão, acetona comum. Deixa enroladinho aqui com papel alumínio. E eu esperei, tipo, 15 minutinhos. Porque eu sou aquela pessoa que não tem muita paciência de esperar. Então, eu esperei ali 15 minutinhos, tirei tudo e removi com a espátula, tá? Não achei que prejudicou a minha unha. Claro que você pode usar uma lixa cúbica, só que eu não tinha. Você também pode usar aquele motorzinho. Eu não tenho e eu também não tenho essa habilidade para usar. Fiquei com medo de machucar minha unha. Então, eu fui do jeito que deu para mim. Depois, eu dei uma lixadinha. Minha unha ficou ali, ó, perfeitinha. E fiz novas aplicações com outros esmaltes também. Só para constar também que são vários estojinhos, tá? Esses dois aqui que eu escolhi foram as cores que me chamou a atenção. Então, eu já deixo a minha opinião sobre ele. Eu gostei do produto. Achei a secagem muito rápida. A aplicação com esse pincel facilita demais. A única parte aí, até eu pegar a manha do negócio, é realmente se você esperar secar para tirar. Simplesmente eu não consegui. Pode ser que tenha alguma técnica, algum produto. Aliás, se você tem dica, já vai deixando aqui abaixo. Eu acho que eu estou nova nesse mercado aí de unhas de gel. Estou aprendendo ainda. Mas eu esperei alguns dias para ver como seria a atuação nas minhas unhas. Se realmente ia fixar. Se ia incomodar. Se ia ficar grosso. Se a minha unha ia ficar frágil depois. Eu esperei que eu goste de fazer aquela resenha bem exata e sincera para vocês. Realmente ele fixa muito. Por você lavar a louça, limpar a casa. Lavar a roupa. Lavar o cabelo. Tudo isso que a gente faz aqui em casa também, gente. Eu que faço tudo. Não sai por nada. Só se você ficar cutucando. Eu tenho mania às vezes de ficar cutucando assim. Aí realmente sai nos cantinhos. E sem falar também nessa cabine. Que ela é uma fofura. Ela é pequenininha. Dá para você levar em qualquer lugar. E guardar também em qualquer cantinho na sua casa. Se você não tiver tanto espaço. Já falando sobre esse processo aí de secagem. Eu achei sim que é demorado. Você passa a base. Aí coloca aqui. Depois passa o gel. Põe de novo. Então fica várias vezes. Você tem que colocar aqui na cabine o V. Mas se você for avaliar o tempo que vai fixar no seu anjo depois também. Eu acho que é muito válido. Eu vou deixar o link do Color Cube. Que são esses estojos aqui. Com as cores de esmaltes. E são muitas opções. Tem assim colorido. Tem os tons de nude. Tem com glitter. Tem sem glitter. Então tem para todos os gostos. E eu também vou deixar o link da cabine o V. Porque caso você ainda não tenha cabine. Você também já adquire por lá. Pega seu kit completo. E também você precisa aplicar a base coat. E o top coat. É muito importante esses passos. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Eu amei conhecer. E eu me preocupo muito com todo o conteúdo que eu trago aqui. Eu só compartilho aquilo que eu realmente gosto. E que eu sei que eu vou usar. E eu amo unhas. Falar de unhas. Até falei sobre isso várias vezes por aqui. Você sempre me pergunta qual esmalte eu estou usando. E eu sempre cuidei das minhas unhas em casa. É uma coisa que eu amo. É uma terapia para mim. E agora eu tenho mais produtinhos novos para praticar. E se você tem dicas sobre unha em gel. Esmalte em gel. Como remover. Eu quero todas as dicas. Então comenta aqui abaixo que vai me ajudar muito. E muitas outras maravilhosas também. Que tem esse interesse. Mas que não conhece muito bem. Beijos. Fiquem com Deus. Eu te vejo aqui no próximo vídeo.